O Paloma, tu é piranha desde cedo e desde nova O que tu viu de pique, eu não bebi de Coca-Cola O que tu viu de pique, eu não bebi de Coca-Cola Caralho, caralho, caralho Cadê a Paloma? DJ, gente, essa cafajete, porra Trabalho automático, trabalho pro golvinho, pro pq Safada, cachorra, puta piranha Quanto mais tu xinga, ela melhor, ela é na cama Safada, cachorra, puta piranha Quanto mais tu xinga, ela melhor, ela é na cama Mas se tu quer ficar famosa, se tu quer ficar famosa Faz igual a palma, faz igual a palma, faz igual a palma É o JT do Youtube, hein, porra Rapaz, eu bairro cerveja, o e-cad, porra Foda, filha na puta, coloque o seu design Vai, a tu correr, a ufibiga, tiro porrada e bomba Puta da vila me morda Então pode, 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 só piranha Então pode, 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 só cachorra Então pode, 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 só piranha Então pode, 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 só cachorra Pode, 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 só piranha O DJ Gs é cafajé de fogo Pode, 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 com meu amigo Pode, pode, com meu amigo O palma, tu é piranha O que tu viu de pique, eu não bebi de coca-cola O que tu viu de pique, eu não bebi de coca-cola Cararalho, cararalho, cararalho Cadê a palma? O DJ Gs é cafajé de fogo É o JT do Youtube, hein, porra Rapaz, eu bairro cerveja, o e-cad, porra Foda, filha da puta Vou lá o que é bizarro É tu porrê, carro comigo é tiro, porrada e bomba Rapaz, a cachorra, puta piranha Quanto mais tu xinga ela, melhor ela é na cama Mas se tu quer ficar famosa, se tu quer ficar famosa Faz igual a palma Tá fudendo mais que a puta da Vila Mimosa Tá fudendo mais que a puta da Vila Mimosa Tá fudendo mais que a puta da Vila Mimosa Então pode, 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 só a piranha Então pode, 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 só a cachorra Então pode, 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 só a piranha Então pode, 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 só a cachorra Pode mais que a piranha Lá da Vila Mimosa O DJ Gs é cafajé de fogo Pode comigo e com o meu amigo Fode comigo e com, pode, comigo e com, pode, comigo e com meu amigo